Toda mulher gosta de uma surpresinha. Eu amo. Então fica a dica. Passa no Paraíba e compra um presentinho para a mulher da sua vida. Chapa Type 180 graus. Leve, compacta e moderna. Em 10 de 15,90. Sem juros. Caixa Mundial Bluetooth. Entrada USB e Display Digital. Em 10 de 56,90. Sem juros. Forno Panasonic 21 litros com desodorizador e revestimento antiaderente. Em 10 de 56,90. Sem juros.